Quando cheguei no pedágio, de longe eu avistei Aquela linda menina, tão bela e tão linda, me apaixonei Era tão cheia de graça, aquele lindo avião Uma deusa, uma musa, uma rainha, uma tentação Todos os dias eu passo no pedágio pra te ver Mas não encontro a menina, tão bela e tão linda, que me faz sofrer Será que foi para o norte, ou emigrou pro Japão E me deixou eu sozinho, tão triste, vagando em meu caminhão Ai que tudo, Balzinho, dá play e solta a música É isso aí, essência musical aqui ao vivo, na Tarde Legal Será que foi para o norte, ou emigrou Estamos aqui ao vivo com o Daniel Rosseto, vocalista da banda essência musical Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, Rose, boa tarde a todos os ouvintes aí da 104.9 Para mim é uma alegria, uma satisfação tremenda estar aqui Conversando com vocês, né? Para apresentar o nosso trabalho, né? E agora trazendo aí a banda, a essência musical para a cidade de Birubá Para esse povo maravilhoso, hospitaleiro que a gente tem aqui em Birubá É uma grande honra nós estar aqui e trazer essa banda aí para cá E a gente te recebe com o maior carinho, viu, Daniel? A gente já colocou aí durante a semana, da semana passada Um pouquinho aí da música, do trabalho de vocês E é top, viu? Parabéns a todos vocês da banda E eu queria que você contasse um pouquinho para nós Como é que surgiu esse dom artístico Como que surgiu a música na sua vida? Mas olha, eu já tenho esse dom já desde os seis anos de idade Desde os seis anos? É, comecei a cantar com cinco anos Na escola? Na escola, é Inclusive o meu primeiro festival da canção eu ganhei com sete anos É, e que estilo que você cantava, Daniel? O estilo sertanejo, né? Sertanejo mesmo, aquele sertanejo raiz, como é que era? É, o sertanejo mais clássico, né? Como o Zé de Camargo Luciano, o Citorinho Chororó, a Jean Giovanni Milionário Zé Rico, né? Esse sertanejo mais clássico, né? E você é fã de qual dupla? Olha, até é meio ruim, né? De a gente escolher uma dupla aí Uma dupla sertaneja Tipo a gente ser fã de uma dupla sertaneja Porque são várias duplas boas, né? Mas eu, pra mim, o melhor cantor sertanejo de todos os tempos E não vai pintar mais outros É o Zé Rico, né? O Zé Rico O Zé Rico, a voz dele, nunca mais vai pintar um igual E eu gosto muito das músicas Milionário Zé Rico E você se inspirou, então, no Milionário e José Rico? Na parte sertaneja, sim E qual foi a primeira música, assim, que você cantou? Que você lembra, quando você era pequeno? A minha primeira música que eu cantei, quando eu era pequeno Na verdade, eu era fã dessa dupla Mas aí, quando a gente é criança, a gente não sabe identificar ainda as duplas Mas o primeiro festival da canção que eu ganhei Que eu tirei na escola, na época, do infantil Foi uma música do Jean Giovanni Olha Amor, aquela música Olha Amor do Jean Giovanni Isso que ano foi, você lembra? Olha, agora eu tô com 42 Faz muitos anos, né? Faz muito tempo Mas que bacana, então, faz... Então você, esse talento tá na veia, tá no sangue Tá na veia, tá no sangue E tem alguém, assim, da sua família Que é artista também, que gosta de cantar? Tem, tem, tem Tem um primo meu, que mora em Caxias do Sul Hoje é gaiteiro também, né? Eles têm uma banda lá também Também da mesma família, né? Somos primos, né? Ele é neto, na verdade, ele é neto Do irmão do meu pai, né? Ele é gaiteiro e cantor também Que legal, que bacana Inclusive, os meus tios também, né? Gostavam de tocar gaita, né? Quando eram mais novos Então a gente já veio um pouco mais de família, né? E conta um pouquinho pra mim Dessa banda, Essência Musical Como é que ela surgiu? Como foi que ela nasceu? Na verdade, a banda Essência Musical Veio agora, mais depois, né? Eu cantei por muitos e muitos anos Fui vocalista da banda Encanto Cia Show De Palmeiras das Missões Lá eu cantei por volta de uns 18 anos, mais ou menos Lá eu deixei um legado muito Bacana Muito bacana com o pessoal de lá Uma amizade muito boa Até, inclusive, sair de cabeça erguida, né? Até eles me falaram Quando quisessem voltar, as portas estavam abertas E temos uma amizade muito grande com eles, né? Até, inclusive, com o tecladista Que começou a tocar com 12 anos Olha só O Dalva Fagundes, até, inclusive, o Dalva Fagundes Tem músicas dele aí Nesse trabalho nosso aí Que legal A música Tô Saindo Fora É do Dalva Fagundes, né? E é um cara, assim, quando eu preciso dele Ele sempre tá pronto pra ajudar, entendeu? E essas músicas aqui Essa menina do pedágio Vou aumentar aqui um pouquinho o som Fala um pouquinho dessa música pra nós Essa música aí, na verdade, é do dono da banda Encantos Companhia Show Ele que fez essa música E agora foi feito roupagem nova, né? E ele... Falei com ele, falei com o Dalva Ele disse, não, pode gravar Pode colocar as músicas, né? As que você gravou E foi feito roupagem nova, de novo, né? Pra nós colocar no ar Essa música é a letra do Tadeu Fagundes, né? Do dono da banda Encantos e a Show E como é que tá o show, Daniel? Como que tá a banda? Conta pra nós um pouquinho Conta pra nós Aí quem são os integrantes da banda São cinco, né? Somos os cinco integrantes, né? O Jardel, que é meu filho, guitarrista E tem o Edson, que é de Selbach O Edson é o baterista de Selbach Tem mais o baixista, que é o nosso amigo O Tonho também é de Tapera Ali perto de Espumoso E daí tem o tecladista, que é de Espumoso também O Daniel também é meu tocaio E deixa eu ver aqui Olha só que legal Tem 238 reprodução já Olha só que bacana, né? Olha só Tem bastante gente dando joinha Curtindo a nossa live Se alguém quiser entrar Pedir pra fazer alguma pergunta Pro Daniel Ele tá aqui pra responder Pra contar as nossas curiosidades Viu, gente? Então pode Pode fazer a pergunta pro Daniel Que ele tá aqui pra responder Então seu filho faz parte Da banda também, Daniel? Meu filho faz parte Desde quando eu tava na banda Encantos e Companhia Show Ele já tocava, né? Com nós Daí depois a gente saiu Daí agora montamos a banda Essência Musical E ele tá comigo ainda E conta um pouquinho pra nós Então do seu trabalho Da banda Quanto tempo faz que você tá nessa banda Que você tá participando dessa banda Essa banda aí faz pouco tempo Não faz meio ano que a gente começou a trabalhar ela Botar as coisas tudo em ordem Na verdade essa banda tinha O nome dela era de Panambi Essa banda Era de um amigo meu também Um grande músico Que é o Marcelo Silva, né? Que hoje ele tá Mais na parte gospel, né? Ele não quis mais Essa parte musical assim Ele tá na parte gospel, né? Daí um dia A gente conversando Pelo WhatsApp Ele é muito meu amigo Até participei com ele Algumas vezes O tempo que ele tinha essa banda E ele me disse Pá, tu tem uma ideia De montar uma outra banda Uma coisa assim Daí eu tenho o nome da banda Essência Musical Tu não quer pegar esse nome? E daí ficou Essência Daí eu disse Tu me cede o nome da banda? Cedo sim Sem custo nenhum Pode pegar e continuar a tocar o barco Parceria mesmo Parceria mesmo Parcero Parcero mesmo de música Um cara muito gente boa E eu vi aqui Eu tenho algumas músicas de vocês Aqui na minha grade Eu vi que vocês regravaram Música Talismã Que ficou ótima Sim, sim E quanto tempo faz Que saiu essa música? Essa música aí faz o que? Faz um ano e pouco Acho que foi Só que eu não tinha lançado ainda Na verdade E tá boa? Pela banda Talismã Aí com o Daniel Que ele é o vocalista da banda Deixa eu ver aqui Vamos ver se a gente vai conseguir rodar ela aqui ao vivo Porque ao vivo sempre sai meio atrapalhado Né, Balzinho? Então vamos colocar aqui Talismã Com essência musical E depois ele vai fazer Depois você faz um comentário Pra nós da música O que você achou Isso é um clássico, né? Dos anos 80 Essa música Acho que os anos 90 Quase perto dos anos 90 Aí depois Com o Leandro Leonardo Regravou ela, né? Talismã Na verdade Ele é música deles mesmo Não Essa música Acho que era do Michael Sullivan E Paulo Massado Essa música Talismã Aí depois Que foi regravado Com o Leandro Leonardo Isso, isso Eu acho que sim É E ficou maravilhosa Viu, Daniel? Ficou ótima na versão de vocês Vamos ouvir um pouquinho então, Balzinho Depois ele vai falar sobre Como foi gravar esse grande Esse grande sucesso do Leandro Leonardo Dá pra ir aí Sabe Olha só que bacana, Balzinho Dá play de novo É isso aí, Daniel Como que foi a emoção De você regravar essa música Esse grande sucesso Do Leandro Leonardo É, a gente A escolha do repertório Sempre é muito importante Em qualquer Qualquer banda Em qualquer coisa Que tu for fazer A escolha do repertório É sempre importante E eu vi que essa música Ia encaixar muito bem Num ritmo aí De banda De banda Pro pessoal dançar E pra Talvez fazer sucesso E qual música Mais que vocês gostam Assim De cantar em baile Assim Digamos assim Música Do túnel do tempo Vamos dizer assim A gente canta bastante Música do túnel do tempo Como Ana Júlia Também Lá por a metade do baile O pessoal tá Bem empolgado Ana Júlia Rádio Pirata Whisky Agogô Do Roupa Nova A gente tem bastante Essas variedades Dos Beatles também Que legal E essa Talismã Não pode faltar Não Essa tem que tocar Logo no começo Logo no começo Logo no começo Essa é a música De abertura Do baile É Que bacana Olha só gente Talismã Dois graus Isso aí Não pode faltar Olha só que bacana E fala mais um pouquinho Pra nós Da banda Daniel Dos meninos Que fazem parte Da banda O que eles fazem Quando eles não estão Em cima do palco Você também O que você faz Quando não está no palco Ah eu quando não estou no palco Eu estou trabalhando Como transporte aplicativo Eu trabalho no Rota Aqui em Ibirubá Transporte aplicativo Transportando pessoas Mas cantando E sempre cantando E escutando a radicidade Olha só que maravilha Gente E os outros guris também Tem o meu filho Trabalha na Águas do Brasil Da 15 de novembro Olha só E tem gente mandando Aqui um alô pra você O Cristiano Pinheiro Ele disse assim Um grande abraço Meu amigo Daniel Grande músico Como pessoa dispensa comentários O Cristiano Pinheiro Manda um alô pra ele O Cristiano Pinheiro É uma pessoa sensacional A gente se conheceu Em Ibirubá Quando eu vim pra cá Uma pessoa também Que dispensa comentários Um grande amigo meu E a gente sempre está Interagindo Conversando Um cara sempre aberto E um cara que me ajudou Bastante também Está ajudando ainda Principalmente a dupla Da dupla Jefferson e Daniel Que a gente tem a dupla Como sertanejo Jefferson e Daniel O pessoal aí Do Rio Grande e Tintas Quando o Cristiano Pinheiro Estava Estava à frente Lá da Rio Grande e Tintas Eles Inclusive Ajudaram para a gravação Para a gravação da música nova Da dupla Jefferson e Daniel Que está já no estúdio Só falta a gente gravar a voz agora A dupla sertaneja Jefferson e Daniel Que legal E olha só o Jardel Oliveira Rosseto Ele escreveu assim O cara Gente boa Nem é porque Paga meu cachê Nem é porque Paga meu cachê Ele também está na banda Sim, ele é meu filho O Jardel Ah, o Jardel é seu filho O cara Gente boa Nem é porque Paga meu cachê E deu risada Então manda um alô Para o Jardel Que ele está Ouvindo a gente Esse é o meu confidente Na verdade Meu parceiro Desde quando Começou a tocar E sempre Na verdade Para mim É uma inspiração Ele foi Para mim Incentivei ele Para ir para a música E ele Na verdade gostou Começou tocando Gaita Cordão Gaita de botão Ele começou a tocar E foi indo E foi indo Hoje está É um excelente guitarrista Eu sempre digo para ele Não desista dos teus sonhos Que um dia a gente alcança Ah sim Deixa eu ver aqui O que aconteceu Aqui com o telefone Tem mais gente chegando Tem mais gente na live Vamos ver aqui Cadê Cadê Deixa eu ver Cancelar Aqui Aqui O Heraldo Junqueira Grande Daniel Rosseto Um abraço Amigo Ele mandou um abraço Para você O Heraldo Junqueira Aí mandou um alô Para o Heraldo também Grande Heraldo Junqueira também Trabalhamos aí Trabalhamos com ele Quando eu Quando eu tinha o Tricar De Cruz Alto Aqui em Ibirubá Eu e o Heraldo A gente trabalhou Junto nesse aplicativo De transporte O Heraldo é um grande amigo também Abração aí para ele O Irineu Irineu também escreveu aqui Eu sou meia complicada De falar sobre nome diferente Ele fez assim Ele diz assim Faz uma excelente dupla Com BP É o Jefferson Com o Jefferson Isso Gerson é primo Da minha esposa É verdade Eu já vi vocês cantando Também Eu acho que vocês fazem Uma dupla maravilhosa Gostei do estilo De vocês Gostei do jeito Eu sou meia suspeita Em falar Viu Daniel Porque eu gosto De música Eu gosto Eu aprecio música boa E vocês estão nota mil Porque eu Passou né Balzinho Aí passou no teste Aqui da nossa Do nosso estúdio Viu E vamos de mais música Da banda Então deixa eu colocar Uma música aqui Deixa eu ver É O brilho do teu olhar Fala para mim Um pouquinho dessa música Essa aí também É do É letra do Tadeu Fagundes também Do tempo da banda Encanto Se achou também É dele também Essa música aí Uma música maravilhosa Que ficou muito boa também O brilho do teu olhar E ela Conta um pouquinho Da música Para nós Do que que ela fala Ela é Ela é romântica Do que que ela é É uma música bem romântica Fala do Uma história Tem uma história Isso Tem uma história Muito maravilhosa Essa música É Então vamos Escutando você vai ver Vamos ouvir um pouquinho então Pode ser Vou soltar aqui então O brilho do teu olhar Me deixou fascinado E o teu lindo sorriso Estou enfeitiçado O brilho do teu olhar Me deixou fascinado E o teu lindo sorriso Estou enfeitiçado Eu quero você menina Todinha pra mim Não importa o jeito Pode ser assim Tão meiga Tão bela E tão delicada Hoje você perde o sono Nas madrugadas Sozinha em sua cama Sonhando acordada Onde andar aquele Que jurou te amar Hoje nem sequer sabia Onde você está Hoje você perde o sono Nas madrugadas Sozinha em sua cama Sonhando acordada Onde andar aquele Dá até dó de cortar a música, né? Mas é linda mesmo E como foi gravar essa música, Daniel? Como que ela chegou até você? Me conta Essa música a gente gravou lá no Estúdio Levulhos Na receberia Desde a época da banda Encanto, se achou, né? Foi gravada essa música Só que não foi lançada, né? Daí agora Falando com o pessoal Não, lança na banda tua lá Vamos jogar no ventilador Essa música aí E é bonita a música É E aí lancei ela também E faz quanto tempo Que essa música está guardada, Daniel? Essa música está guardada Desde 2012 Desde 2012 Então vai ser sucesso Que nem a Perigosa e Linda, então Eu acho, né? Com certeza Olha só E tem uma outra também E tô saindo fora também Que é a letra do Dalvan Também Tô saindo fora Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Eu abaixei essa música aqui também Eu coloquei Essa música E tô saindo fora Inclusive vou gravar ela Sabe com quem? Com Participação especial de quem? Ahn Tu tava falando nele agora em pouco Eu tava falando dele? Vanderlei Rodrigo Vanderlei Rodrigo? Eu vou gravar com o Vanderlei Rodrigo Essa música E tô saindo fora Olha só que bacana Participação especial dele Olha só que bacana, gente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se essa daqui Eu mandei a música pra ele Pra, na verdade Pro produtor musical dele lá Se encantaram por a música E vão gravar É, ele tá Ele tá muito triste Com a banda É, de Corpial Não sei se você tá sabendo Da história Mas ele tá muito triste Tô sabendo Tá sabendo? Quem que não vai ficar triste, né? É, ele ficou muito triste Vamos colocar um pedacinho Então da música Tô saindo fora E depois você conta um pouquinho pra nós Dessa música Como que ela chegou até você Sim, pode ser Tá bom? Sim Então vamos colocar aqui Deixa eu ver aqui Você chega de mansinho Me pedindo meus carinhos Me pedindo pra ficar Mas eu já estou cansado Tô ficando até pirado Tá na hora de acordar Até hoje eu me enganei Muitas vezes me magoei Muitas vezes me magoei Cansei de me machucar Sem você eu vou sofrer Mas você tem que aprender O conceito de amar Pois você em tudo vem intriga Você já provoca briga Já não quer mais enxergar Que o amor foi verdadeiro Eu era seu por inteiro Só faltou você notar Agora vem arrependida Vem querer ser minha amiga Tentando me conquistar Mas eu não quero nem saber É isso aí, gente! Olha só que música linda, né? Tô saindo fora E ele me disse assim Que vai gravar essa música Com o Vanderlei Rodrigo Então eu quero que você Conta pra mim essa história Porque eu acho que essa música Vai bombar Já o sucesso tá garantido Essa música aí, na verdade Todas as músicas Que eu até hoje Que eu gravei, né? Eu e o Dalvan A gente sentamos E o que nós não fizemos Letra nossa Minha e dele O pai dele e tudo A gente sentava E ia trocando ideias, né? Essa aqui vamos gravar Essa aqui não vamos gravar Daí um dia ele veio Olha, eu tenho uma música O Dalvan é gaiteiro e tecladista Um excelente músico E a daqui de Ibirubá? Não, é a de Palmeiras Missões Palmeiras das Missões E até, inclusive, esse último baile Ele tocou com nós Ele veio pra cá? Ele veio, não Na verdade, a gente tocou Perto de Palmeiras Missões Vocês que foram pra lá? É, nós que fomos pra lá Ele tocou com nós naquele dia Ele sempre tá à disposição Quando a gente precisa Ele trouxe essa música Ele fez na gaita lá O que que eu acho Essa música vai botar No repertório Uma beleza de música Na verdade Linda demais Muito boa E como que chegou Até no Vanderlei Rodrigo? Me conta Que eu tô curiosa Aí chegou no Vanderlei Rodrigo Por o seguinte fato De ele querer gravar Com outros músicos Entendeu? E daí eu entrei em contato Com o produtor musical dele Mandei a música E já Essa música tá aprovadíssima Pra gravar com o Vanderlei Que maravilha E quando você lançar Junto com ele Eu quero que você volte aqui Pra contar pra nós Como foi essa experiência Com certeza vamos voltar Isso é certo É, porque olha só Eu sou fã Aí do Vanderlei Rodrigo Gosto demais da música dele Eu acho que a música dele É super animada E eu tenho certeza Que essa música Daniel Vai ser sucesso Viu? Sim Uma coisa que eu também quero Que vocês saibam Aqui tanto na Aqui na Rádio Cidade Todos, né A direção Eu, Andrei Grave Todos Que a Rádio Cidade Tá no meu coração Olha só que maravilha Tá no meu coração Pelo seguinte Porque desde quando eu vim Pra Ibirubá aqui Foi a primeira rádio Que me deu a oportunidade De eu apresentar o meu trabalho Aquela vez que a gente Subiu no palco ali Com eu e o Jefferson A gente subiu no palco Pra cantar no show Do Marcos Paulo e Marcelo Marcos Paulo e Marcelo Foi a primeira rádio Que o Andrei Grave Entrou em contato com nós Pra nós vir fazer a entrevista Aqui na Rádio Cidade E contar tudo E conta pra mim Como que foi aquela experiência Aquela sensação De cantar com os filhos Vamos falar filhos Do milionário José Rico Que você disse No começo da entrevista Que você era fã deles Sim, sim Sou muito fã Do Marcos Paulo e Marcelo Também inclusive Sigo a página deles No Instagram Facebook Foi uma experiência Muito legal De cantar com os filhos De cantar com eles Uma experiência calorosa Os dois Uma humildade Gigantesca Os dois Tanto o Marcos Paulo Como o Marcelão Como é chamado Eu me encontrei com eles De manhã No dia do show Na verdade Eles iam cantar de noite Eu me encontrei com eles Ali no Eurotel Na verdade Aquele dia E daí você falou O hotel não tinha abrido ainda E eles estavam sentados Ali na calçada Na verdade Esperando o hotel abrir Daí eu cheguei Se apresentou Me apresentei pra ele Tudo E ele tirou uma foto Comigo Eu trabalhava No transporte E ele me pediu Pra me levar Ele tomar café Num lugar Que ele tava com fome Na verdade Eu levei Ele tomar café E coisa E eu apresentei Meu trabalho Pra ele Meu e do Jefferson Quando a gente tava Cantando junto E estamos até hoje Não terminamos A dupla Tá o casamento ainda Não tão divorciado Não E nem vamos O Jefferson é a mesma coisa Com o irmão pra mim É um irmão que Deus me deu E onde ele quer que ele esteja agora Se ele tá escutando ou não Mas quero que ele saiba Que eu amo ele como irmão E gosta E tá falando o nome dele aqui Tô falando o nome do Jefferson E ele Você não esqueceu dele Ele tá aqui junto com a gente Com certeza Ele não tá aqui presente Porque ele deve estar trabalhando Deve estar fazendo alguma coisa Com certeza Ele é caminhoneiro na verdade Ah, caminhoneiro Mas onde quer que ele esteja Eu quero que ele saiba Que ele é o Um irmão pra mim Que eu ganhei Que a vida me deu Que a música me deu Mas a gente se dá muito bem Com o irmão E o parceiro que deu também E o parceiro que me deu É verdade Olha só que bacana Isso daí é muito bom A gratidão é demais E eu sempre digo assim Eu falo assim Na minha programação Quando o cantor Tem humildade O sucesso é garantido É Eu sempre digo assim Porque tem muitos Muitos por aí Que digamos assim Que se tomar uma chuva Na cidade Morre afogado Verdade Isso eu concordo Então quando o artista É humilde É carismático É simpático Tem esse jeito assim Simplão Que nem o Marcelão Fala né Isso isso Então o sucesso Está garantido E eu desejo muito sucesso Para vocês né Daí aquele dia Voltando agora Cortando um pouco Que ele me disse Ah vocês são músicos também Tu e teu parceiro O que vocês cantam né Canta moda sertaneja E ele canta no musical cenário Ele tem a banda dele Eu tenho a minha Mas a gente tem esse projeto Que A gente se une de vez em quando Se une Dupla E a gente também quer né Se Deus quiser Fazer sucesso também Como dupla né Não é só nas bandas Que Se Deus enviar o sucesso Para nós A gente tem Vamos abraçar Vocês vão correndo Abraçar Com certeza Eu mostrei o vídeo De uma música Que nós estávamos cantando O Marcelão disse Não Vocês vão cantar lá no palco Essa noite com nós Olha só que maravilha né Ele é muito querido Daí na verdade Eu não acreditei né Daí naquilo O Marcos Paulo desceu Na escadaria Ah Roto Eu escutei lá da janela Do ônibus a música Eu quero escutar um pouquinho também Daí a música de Corpo e Alma Do Melhor Zé Rico Que nós estávamos cantando No vídeo Daí ele disse Tá aqui o nosso produtor musical Que é o Mauro né Pega o número do menino aí E vão se conversando Durante o dia Como é que eles vão fazer Na hora do show E eles vão cantar A música de Corpo e Alma lá Daí aquilo Tipo Foi uma felicidade tremenda Para mim na hora Daí tiramos a foto Daí ele disse Temos um encontro Marcado à noite Daí eu falei para o Jefferson Comuniquei ao Jefferson E disse Se ajeita aí Que de noite A gente vai cantar Lá no show Do Marcos Paulo e Marcelo Mas eu não estou acreditando Não Pode acreditar Que a gente vai cantar Olha só que maravilha né E olha só Chegando mais gente aqui O Edson Pereira Bora Daniel Rosseto Para cima Bora mesmo né Manda um alô Para o Edson Pereira aí O Edson Pereira É o meu baterista né É Grande Edson É da banda também É um cara também Muito humilde também Um exemplo de humildade Bem querido Um cara 100% Que a gente conheceu aí Se conhecemos né Um baterista que Dispensa comentários também Um cara muito bom E olha só O Jardel Oliveira O seu filho Ele escreveu assim E um abraço Para o Nenê Grande produtor musical Dessa música Que ficaram sensacionais É dessa música Que a gente estava falando Aqui Estou saindo fora Sim É o Nenê Levoulis né Do estúdio Levoulis Ah sim De Seberia É um baita produtor musical E olha A letra É fácil Você sentar Pegar e escrever E a melodia Na verdade A melodia a gente fez Com o Dalvan ali também né Quando eu te falei Com o tecladista A gente fez uns playbacks Como dizem Um playbacks sujo Como se diz Para mandar para a gravadora Vai juntando Juntando Vamos juntando Fomos juntando E mandamos para a gravadora E daí lá o Nenê Com os músicos bons Que ele tem Ele que fez a mágica Ele que fez a mágica Com os irmãos dele lá O irmão dele O baixista né Que até tem Tem um apelido de louco Porque o homem Toca demais E o Giba também Um grande guitarrista Eles fizeram tudo isso aí Olha só Para virar música maravilhosa Ficou maravilhosa Vamos rodar mais um pedacinho Aí dessa uma Então que eles vão gravar Com o Vanderlei e Rodrigo Gente É a primeira mão Para vocês hein É a notícia De primeira mão Vamos colocar Mais um pouquinho Olha Você chega de mansinho Me pedindo meus carinhos Me pedindo pra ficar Mas eu já estou cansado Tô ficando até pirado Tá na hora de acordar Até hoje eu me enganei Muitas vezes me maguei Cansei de me machucar Sem você eu vou sofrer Mas você tem que aprender O conceito de amar Pois você em tudo vem triga Você já provoca briga Já não quer mais encher E esse arranjo todo Né Daniel Que a gente tava aqui Conversando em off Eu falei assim Gente Eu tô até imaginando Aí a banda Essência Musical No palco Cantando E de repente Entra Vanderlei Rodrigo Pra cantar Acompanhar a banda A gente fica arrepiado Né Daniel Com certeza O Vanderlei Rodrigo Na verdade é uma inspiração Pra gente também No meio musical Tanto que na parte Das cateacas Que ele é Cateaqueiro nato Cateaqueiro E daí Não tem Dispensa comentários Também né O Vanderlei é um É um mestre Na música Na música do sul do Brasil E tem mais música De vocês aqui também Né Deixa eu ver O que eu tenho aqui Locutor eu já rodei Acho que não Acho que locutor não Vamos rodar então Locutor aqui Um pedacinho Essa aí é especialmente Pra ti né Pra mim Locutora Locutor amigo Diga a ela Por favor Que eu estou aqui Sozinho Morrendo de amor Diz a ela Que estou Esperando No portão Onde a primeira vez Beijei a sua mão Vai, vai, vai E diga pra ela Não vivo sem ela Sem os seus carinhos Vem, vem, vem E fica comigo Minha vida é um castigo Sem os seus carinhos Vem, vem, vem E diz que me ama Vem pra nossa cama Ganhar meus carinhos É isso aí Daniel A gente estava conversando Em off aqui E você me disse também Que gosta de escrever música Escrevo sim Eu tenho Na verdade Duas canções Que foi feita Eu já tenho outra alguém E vem ficar comigo E vem ficar comigo E elas são estilo o que? Banda também Banda também É animadinha Romântica São animadas Romântica também É E você se inspirou em alguém Pra escrever essas músicas Aí um dia você estava sentado lá Tomando uma latinha de cerveja Ou você não toma? Não, eu muito pouco Raramente tomar Mas você estava lá sentado Você falou assim Não, eu vou escrever essa música aqui Você olhou alguma coisa? Essa música eu já tenho outra alguém Acho que eu fiz ela em uns 20 minutos Acho Em 20 minutos? É Daí quando eu falei pro Jardão Seu filho? Vim com o violão Pra nós ver Qual é a nota A melodia A nota musical Que ia ficar E ficou E vem ficar comigo também Essa aqui foi um pouquinho Mais demorada Mas acho que Demorei um dia inteiro Pra fazer Eu acho Eu só não vou pedir Pra você cantar um trechinho Aqui pra nós Porque hoje você não trouxe violão Não trouxe ninguém Vem meio assim no improviso No improviso Mas fala um pedacinho da música Só fala um pedacinho da música O que que ela conta Mas essa música aí Acho que tem Se tu procurar no YouTube Tem Vem ficar comigo Pesquisa aí Deixa eu ver aqui Vem ficar comigo Eu gravei no tempo Da banda Encantos Companhia Show essa música Agora foi feita uma roupagem nova Vamos ver aqui E essa eu já tenho outra alguém Não foi lançada Em nenhuma plataforma Em lugar nenhum Vem ficar comigo Com a banda o que? Banda Encantos Se achou Banda Encantos Vamos ver se eu consigo achar aqui Bandas Encantos Se achou É Vem ficar comigo Se achou Deixa eu ver se eu acho aqui Vamos ver Tomara que sim Aí pra gente rodar uma composição sua aqui Vem ficar comigo Banda Encantos Se achou Eu acho que eu achei Vamos ver Vamos soltar a balzinha Essa é a minha Essa é a sua composição Composição minha Tu sabes minha menina Que só você pode me fazer feliz Só eu sei que é complicado Ficar sozinho sem você aqui Você não acredita em mim Mas é fácil sim É só você provar Vem correndo pros meus braços Que eu vou mostrar O que eu tenho pra dar Vem correndo pros meus braços Olha só que bacana O Luiz Sou Luiz Frentista Do posto Amisa Forte abraço Meu amigo Sucesso sempre Obrigado Luiz Grande amigo também Que bacana O pessoal entrando E dando a força Aí pro Daniel Aí falando Aí falando do sucesso Que o Daniel fez E vai fazer muito mais Né Balzinho Me conta um pouco Daniel Você é tímido no palco Como é que você é no palco Não, não No palco a gente anima Tem que animar o pessoal Muda? Muda, muda, muda Assim pessoalmente Você no dia a dia Você é um pouco tímido Não, não sou tímido também Não, não Eu gosto de conversar Mas no palco No palco também Muda, muda tudo Muda tudo, né Aí quando você entra no palco É outro Daniel que tá lá É o Daniel Rosseto É, principalmente Na parte de animar o povo Animar o público Que quando tá cheio o salão Né É melhor ainda de você É que você já tá acostumado Né Daniel Sete anos de idade Seis anos de idade Já Acostumado bastante já, né Já Né Enfrentando o palco É, e a gente cantava em festival E de canção também, né Sempre tinha Sempre lotado, né E pra cantar em festival da canção Tu não pode tá nervoso, né Tem jurados Tudo te cuidando ali Então Já vem de tempo já Isso aí, né Da Do Do contato com o público Na verdade E como foi E quando foi Que você começou a cantar Profissionalmente Começou Digamos assim Começou A ganhar cachê Profissionalmente Eu acho que uns Dezessete anos Acho Já faz tempo então Faz, faz Dezessete Pra dezoito anos Que você já começou A trabalhar com a música Trabalhar com a música Profissionalmente Ah, que bacana E você convidou Seu filho E o seu filho topou Topou E o que que a esposa Mãe diz sobre isso? Ah, no começo não Tipo, fica meio com o pé atrás Né E coisa Mas Mas ela apoia também, né Ela vai junto com você no show? Ultimamente não tá indo Porque às vezes Por causa da correria, né Do dia a dia Também ela trabalha, né Às vezes é muito cansativo, né Também pra ir junto Mas acho que ela vai começar A ir junto, né E você tem algum canal No Youtube Que você quer convidar O pessoal de casa O pessoal que tá ouvindo a gente? Eu tenho a página minha No Facebook Daniel Rosseto Cantor Pra seguir Pra seguir Pra acessar lá Lá tem os vídeos Que a gente toca, né Na banda E pra entrar no Youtube E se inscrever no seu canal Também Compartilhar os vídeos Compartilhar os vídeos, é É, fazer aquele Daquele joinha Daquele joinha É, verdade É, daquele joinha Faz aquele comentário A banda já existe Há quanto tempo Que você falou pra mim? Um ano e pouco Um ano e pouco Mas que você canta Tem mais de 30 anos, né É, por aí Mais de 30 anos Você começou com 6 anos de idade Hoje você falou Que tá com 41, é isso? 42 42 Então já faz um tempinho de carreira, né É, só na Banda Encantos Companhia Show Eu cantei desde 2004 até 2021, 22, acho Já tem um tempão de carreira É, bastante Né? E o que você quer falar pro pessoal de casa? Um recadinho pro pessoal de casa Pro pessoal que tá ouvindo a live Pra acompanhar vocês Pra se inscrever no canal É, o pessoal que vai lá na Acessa a minha página, né Daniel Rosseto Cantor lá Que eu tenho lá Que tem todos os vídeos Que a gente tá tocando na banda E desde quando eu tava na Banda Encantos E achou agora na Essência Musical E também Deixar um recado pro pessoal de Birubá Que queira contratar, né A banda Essência Musical Isso O telefone É, nós estamos aí na Na ativa aí Quando quiserem contratar Temos à disposição, né O número é 5498137 4234 E depois a gente vai colocar aqui na live Também o número de contato, né Com certeza Do Daniel Por enquanto vocês não tem empresário ainda Por enquanto não Quem tá meia-meia à frente mesmo Sou eu mesmo, né É você mesmo que é o empresário da banda É, por enquanto Mas a gente tá pro Tá Tá querendo colocar um Um empresário Um empresário Né? Que acredite em vocês Porque a banda é muito boa, né Daniel Eu mesma não conhecia a banda Aí quando a gente começou a conversar Semana passada Eu falei assim Não, o menino canta bem mesmo A banda é boa A música é boa Porque às vezes Chega a música até nós Que nem eu falo Assim, não tem qualidade Então a gente não consegue rodar E a gente tá rodando a sua Desde a semana passada É verdade Não, é uma coisa que eu quero deixar Registrado aqui nessa live também Porque tem muitas pessoas que falam, né Que santo de casa não faz milagre, né Que muitas vezes Muita gente fala que santo de casa não faz milagre Mas a gente quer dar o máximo aí Do nosso Pra nós fazer milagre aqui em Birubá Tem que fazer É, tem que acreditar Queremos Queremos deixar nossa marca aqui na cidade de Birubá Levar o nome de Birubá Pro Brasil inteiro É, pros quatro cantos do Rio Grande do Sul Aí, né Se Deus quiser, mas E vamos atravessar a fronteira É, e essa palavra Aboli, né Do vocabulário Que esse negócio de que santo de casa não faz milagre É Porque faz sim, né Faz Ibirubá tem vários artistas aí E você é natural de qual cidade? Eu sou natural do Palmeiras Missões Ah, você é natural E quanto tempo faz você estar aqui em Birubá? Desde 2015 Desde 2015 Olha só, então, gente É que nem ele disse assim São crias daqui de Birubá É banda daqui de Birubá São pessoas queridas daqui de Birubá Então, a gente tem que dar força pra eles, né Fazer eles subir Subir, subir, subir E muito sucesso É o que a gente deseja pra vocês Né Porque eu disse agora há pouco E eu vou dizer novamente Quando a pessoa é como você O sucesso vem Você pode ter certeza E pensamento positivo, viu, Daniel? Muito pensamento positivo Porque coloca na cabeça Que vocês são bons São ótimos São maravilhosos É, agora que você puxou essa fala ali Vocês são ótimos Eu sou um pouco exigente também nessa parte, né De em cima do palco os músicos que eu tenho comigo Eu gosto de ter o fino do Da música Da música em cima do palco, né Os melhores O melhor O melhor, né O melhor de tudo Em cima do palco, né Tipo, como diz aquela velha história Amizade é uma coisa Profissionalismo é outra É outra coisa Digamos, ah Eu tenho vários amigos músicos, né Que se eu Se eu pedir pra me ajudar Eles vão me ajudar Mas eu gosto Nem no Em cima do palco Eu gosto da coisa Certo Flua Que é lá Cem por cento Cem por cento, né Claro que errar é humano, né Uma hora tu pode errar Que nem você aqui também falando, né No microfone da rádio Uma hora tu pode errar Uma palavra, né Um pronunciamento Uma coisa ou outra Exatamente E em cima do palco também Todo mundo erra, né Às vezes Mas você sabe que tem Um artista Que eu gosto de ouvir Curiosidade E a gente falando Sobre erro Ele dá uns gritos Ele grita Porque às vezes Ele esquece Ele esquece A letra da música Então quando ele esquece Ele faz assim Ai Você sabe de quem Que eu tô falando? Não sabe? Olha, então É Ele fez muitos Ele faz sucesso O Frank Aguiar Ah, o Frank Aguiar, sim É Ele dá aqueles gritos Agora eu não sei, né Porque tem aquele Aquele Digamos assim É tipo um tablet, né Que fica na frente do cantor hoje Isso, isso, isso Passando a letra da música, né Porque Esquece É muita música É Ou usa uma partitura ali na frente Exato Porque é muita música Às vezes na cabeça E o Frank Aguiar é assim Quando ele esquece Uma letra da música Daniel Ele dá aqueles gritos Aí pra completar a música A música é o seguinte Que nem a gente Que canta há muitos anos E tem tipo Um repertório vasto Na mente, né Às vezes Tu não lembra da letra na hora Ela foge Ela foge Mas sabe o que que acontece Quando a banda começa a tocar A melodia A introdução Tu lembra da música Lembra tudo Mas é coisa impressionante Na hora ali Tu não se lembra Aí tem Digamos assim Que tem a música Ela boate azul Aí você fala assim Eu não sei pra onde começa essa música Dá um branco na cabeça Isso Dá um branco E daí Quando eles começam a tocar Os instrumentos A música vem Quando chega no final da introdução ali Tu lembra Lembra da música Vem na memória E daí você fica nervoso Quando tá lá Que você não lembra a letra da música Você fica com o coração assim Disparado Nervoso Aí depois a banda começa a tocar Quando começa a introdução Já no comecinho Tu já lembra Ah, é tal música Ah E daí já fica mais sossegado Já fica mais sossegado Já aconteceu então Aí você Tá no palco E esquecer a letra da música Aconteceu Não só uma vez Várias vezes, né Várias vezes Até eu pedi pra banda Tocar mais uma vez a introdução Pra ver se eu lembro, né Aham Daí você vai lá Faz de conta que é normal Que tá tudo normal Faz de conta que é normal Tudo normal Daí o pessoal toca mais uma vez a introdução Daí eu Lembro a música Daí vai embora Daí vai embora Daí sai certinho Sai certinho É Aí repete uma palavra mais Uma menos É E daí vai Interage com o público, né E a coisa vai A coisa anda, né E daí pede pro povo cantar um pouquinho Isso Isso E daí vai que é uma beleza Daí vai que é uma beleza Mas tipo Eu gosto das coisas Meio Meio correta Meio certa, entende Tudo que eu vou fazer Na parte da música Eu gosto que seja Tudo dentro dos parâmetros Melhor Mais original possível Entendeu E o seu filho Como que é a convivência, né O seu filho mora com você Trabalha junto com você E você cobra muito dele Ele mora comigo, sim Então, mas daí você cobra muito dele Essa parte de perfeição Você fala assim Olha, você já ensaiou Mas eu não cobro muito dele Porque ele é um Um menino bom Um músico perfeito, sabe Aham Se ele Na verdade ele aprendeu a tocar guitarra Na pandemia Ele nem sabia tocar Nem professor ele não teve Aprendeu para os vídeo-aulas No YouTube lá Que tem um guitarrista lá Que ele segue O Alabama Acho que é o nome O cara Que dá os cursos, né Até foi na pandemia Depois da pandemia Que ele começou a tocar Lá na Banda Encanto Se achou Olha só Que não tinha guitarrista Daí ele pegou E assumiu a bronca Não, eu vou aprender a tocar E vou tocar E aprendeu na pandemia Quantos anos que ele tem? Dezenove Dezenove anos Já é músico Mas eu digo assim Quando a pessoa tem o talento O talento vem Vem, vem, sim Vem, né É tipo de berço Aí você começou a cantar Com seis anos de idade Que você me falou E tinha alguém da sua família Que cantava assim Que você olhou assim Você falou assim Olha como ele canta bonito Eu quero ser cantor também Na verdade Eu me inspirei Até nem foi Tanto da minha família Pra cantar Eu me inspirei Numa família Que eles eram também De origem italiana, né Que moravam perto Da minha casa Lá no interior Lá de Palmeiras Missões Que é a família Piovesan Rossato Piovesan Era parente Eles são todos músicos Na família inteira deles Todos eles cantam Até hoje Até hoje Até hoje Inclusive, não sei Acho que tem uma música Que é Aprenda Jovem, né Que eu te mandei Não sei Depois eu vou dar uma olhadinha Aqui de novo Aprenda Jovem Foi que eu cantei E convidei o Marcos Piovesan Para fazer uma participação especial Comigo nessa música Na verdade A música é uma letra dele O Marcos Piovesan Ele canta estilo Galdério Na verdade Ele é músico Estilo Galdério Gaúcho, né Mas é um Um excelente cantor Sabe Música Gaúcha Ele canta estilo Monarcas Estilo Serrano É um Olha Ele é um dos melhores músicos Que tem Tipo, um dos melhores vocalistas Para a música Gaúcha Olha só Deixa eu ver se eu acho aqui Aprenda Jovem Isto Vamos ver aqui se eu acho Hoje o Balzinho não veio aqui Eu estou perdida aqui Aprenda Jovem Vamos ver se eu consigo achar aqui Deixa eu ver Grupo Minuano Canção Aprenda Jovem É essa ou não? Acho que não Eu te mandei acho que em áudio Para ti Ah, mandou em áudio É Então deve ter se perdido aqui No meio dos arquivos aqui Mas, Daniel Eu quero te agradecer Por você ter vindo aqui Participar junto com a gente Nessa live Eu desejo muito sucesso Para você E vai mandando as músicas Para mim Que eu vou abaixando E vou colocando aqui na grade Para falar sobre A banda essência musical Para falar um pouquinho Dessa banda maravilhosa Que eu conheci Eu me apaixonei E eu tenho certeza Que o pessoal de casa Se apaixonou também Por essa banda maravilhosa Vamos montar um fã clube Para vocês também Com certeza E deixa eu ver Que música que tem aqui Vamos rodar essa daqui Deixa eu ver A dois graus Não Vamos colocar essa Estou saindo fora então De novo Para a gente encerrar Essa live Quer falar mais alguma coisa Daniel? É Eu quero agradecer A oportunidade de estar aqui A oportunidade que vocês me deram Você principalmente E deixar um abraço Para toda a comunidade Ibirubense Também Sempre fui bem acolhido Aqui nessa cidade E dizer que nós estamos À disposição E a banda Essência Musical Estamos à disposição Aqui de Ibirubá Para qualquer evento Qualquer tipo de evento A gente está à disposição E o número para contato É 54981 98137 37 42 34 42 34 Vamos repetir então Balzinho É 54981 37 4234 É isso? Isso aí É Então se alguém quer Contratar a banda Essência Musical É só Mandar mensagem No seu Whatsapp E conversar com você Que vocês vão se acertar Essa aí é ligação direta Ligação direta Esse não tem Whatsapp É só ligação E daí o Whatsapp Pode passar também Daniel É 54 54 9 9 9 e meia 9 e meia 37 37 12 e 11 12 e 11 Vamos repetir? É 54996 37 12 e 11 É isso E daí você vai falar direto Com o Daniel Rossetto? Direto 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 Aí vocês fazem A programação E fazem o show Fazem o show Isso aí É isso aí Então Festa de aniversário Casamentos Baile Qualquer que for O que tiver A gente vai Festa de igreja Festa de comunidade Isso É Festa do aniversário Da cidade Vocês estão lá Estamos lá O que precisar Temos aí Vai com a banda toda Com a banda toda Banda completa Vai com a banda completa E o que vai na banda completa Daniel? Conta pra nós Vai o guitarrista Guitarrista Baixista Tecladista E gaita Tecladista E gaita E o vocalista Que não pode faltar E o vocalista E sopro também Sopro E o vocalista Não pode faltar Não pode faltar Isso aí Então tá bom Daniel Muito obrigada Então um beijo Bem grande pra você Eu desejo A família toda Aqui da 104.9 Desejo muito sucesso Pra você Tá bom? Eu que agradeço A oportunidade Mais uma vez Um abraço Fraterno E pra todos Da Rádio Cidade A direção Pra você Pra o Andrei Grave Também Todo mundo aí Reforçando de novo Que foi a primeira rádio Que me deu oportunidade Aqui em Birubá E é o que eu sintonizo E escuto em casa É a Rádio Cidade E nós vamos dar sorte Pra você Viu homem? Com certeza Nós vamos fazer você explodir Essa banda vai explodir Você vai ver E aí eu vou trazer Em primeira mão Quando tiver pronta a música Com o Vanderlei Rodrigo Na Rádio Cidade Em primeira mão pra vocês Isso aí Muito obrigada Eu agradeço Então vamos ouvir Tô saindo fora Lançamento da banda Essência Musical Aqui na sua tarde legal Obrigado, gente Aí pela companhia Pela audiência E vamos ouvir a música Então Você chega de mansinho Me pedindo meus carinhos Me pedindo pra ficar Mas eu já estou cansado Tô ficando até pirado Tá na hora de acordar Até hoje eu me enganei Muitas vezes me maguei Cansei de me machucar Tô ficando até pirado Tô ficando até pirado Mas eu já estou cansado Obrigado.